Olá, professora Lídia aqui mais uma vez e hoje na disciplina de Física nós iremos estudar sobre imãs e campos magnéticos. Acompanha comigo. Primeiro você tem que entender o que é um imã e a gente vai chamar de imã corpos e materiais que tem a ideia de atrair coisas. Mas a primeira vez que se identificou a presença de um imã foi um material ferromagnético chamado de magnetita e esse nome é por causa do local em que ele foi encontrado, na Grécia Antiga, em uma cidade que se chamava Magnésia. E por conta do nome da cidade, esse material que tinha capacidade de atrair coisas deu-se o nome de imã ou magnetita, que é a pedra em seu formato natural. Agora estudos mais avançados e detalhados sobre os imãs e os campos magnéticos, as descobertas mais avançadas foram a partir de 1600 ali por um físico chamado William Gilbert e a partir daí ele detectou que a Terra também possuía campos magnéticos e os imãs eles tinham algumas propriedades. Essas propriedades nós iremos ver ao longo da aula. Primeiro você precisa entender que tem dois tipos de imã, ele vai se classificar em dois tipos. Primeiro é como que ele é encontrado de forma natural, que é a magnetita e a partir daí ele passa por processos até ser utilizado na indústria. E o outro é o imã artificial, que ele é feito por ligas metálicas, materiais metálicos com algumas finalidades. Esses materiais metálicos, eles são submetidos a campos magnéticos muito fortes e a partir daí eles adquirem também essa natureza magnética. A gente pode citar como exemplo o bário para constituir esses imãs artificiais, carbonato de estrônio, óxido de ferro e outros. Se você olhar aí na imagem você tem a figura de todos eles na verdade. A primeira é o bário, a segunda é o carbonato de estrôncio e o último é um óxido de ferro. Esse último é mais utilizado no nosso dia a dia. Agora, como que faz um imã, por exemplo, em um laboratório ou um imã artificial? Não sei se vocês já estudaram sobre as pedras preciosas e eu vou falar de um tipo específico que é a que eu mais conheço, chamada de esmeralda. A esmeralda é encontrada na natureza, principalmente aqui no Brasil, é um grande produtor de esmeralda, bem como a Colômbia. E aí, para que seja formada um material desse tipo ou com essas características que tem a esmeralda, ele precisa estar sujeito a algumas características físicas, como pressão adequada, temperatura adequada e entre outros. A partir daí é feito essa pedra ou esse material, ele vai ser constituído com determinado tempo. Na medida que se identifica a pressão adequada ou a temperatura adequada para se constituir um material desse, essas mesmas características podem ser criadas em laboratório e a partir daí criam-se as esmeraldas de laboratório. O mesmo acontece com os imãs, tá bom? Pode ser constituído de vários outros materiais para finalidades diferentes. Prossigamos. Os imãs, eles são classificados com um tipo mais forte e menos forte. Os imãs que têm uma propriedade mais forte de atração são os chamados imãs fortes das terras ou imãs das terras raras. E aí eu vou citar três exemplos para vocês, dois especificamente. O primeiro é feito de ferro e boro, também um imã de neodímio e também um imã de samário cobalto. Esse imã de neodímio vocês podem estar identificando, inclusive retirando de alguns materiais, porque eles são encontrados principalmente dentro de HD de computador. E aí eu trouxe na imagem mesmo um HD desmontado. Se você tirar a parte de cima que está com os parafusos, você vai encontrar ali aquele material curvado, é um imã de neodímio. E o que você pode verificar é que ele tem uma capacidade de atração muito maior do que os imãs que utilizamos no dia a dia. E ao lado, na figura do imã de neodímio, nós temos o imã de samário cobalto, que também é um imã muito forte e observa que tem vários modelos. Esses modelos aí são feitos de acordo com as características de sua aplicação. Esses imãs também podem ser compros na internet com vários modelos diferentes, bolas, em formato circular, esférico e entre outros. Agora você precisa entender que esse material existe na natureza ou pode ser feito artificialmente, mas o mais importante é entender quais são as características ou as propriedades que fazem dele um material especial, principalmente no estudo da eletricidade e magnetismo. Então a primeira propriedade, acompanha comigo no slide, é a capacidade de atrair objeto. Todo imã tem essa propriedade que é uma das primeiras a identificar de forma experimental. Quando você analisa um material desse, vai verificar que ele tem essa capacidade de atrair objetos, principalmente metais. Dois, as regiões do campo magnético são mais intensas em um imã, denominam-se polos magnéticos. Então o imã tem algumas regiões. Se você aproxima um imã pelas laterais, você vai verificar que a intensidade ali da força que atrai, ela é muito maior nas pontas ali do que nas laterais. Isso você pode verificar e esse local é chamado de polo magnético. E aí vai existir dos dois lados, esses polos são chamados de norte e sul, você pode verificar na imagem ali. O norte vai ser o polo que a gente vai chamar de polo positivo, e o sul é o polo negativo. Terceiro ponto. A terceira propriedade do imã é que tanto ele pode atrair como ele pode repelir. Ele vai exercer uma força de aproximação ou exercer uma força de distanciamento. E aí, quando ele vai atrair e quando ele vai repelir, depende do polo na qual você está aproximando. E lembre-se que essa força é proporcional, ou seja, proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força. Inversamento proporcional. E quanto menor a distância, maior a força. E aí você pode verificar que quanto mais próximo você coloca um polo do imã de outro, maior é a intensidade da força que atua nesse material. E o quarto ponto, ele se alinha com os polos geográficos da Terra. Isso daí é muito importante para a questão de localização, porque é a partir desse material que é feito a agulha da bússola. Se ele pode se alinhar com o polo geográfico da Terra, então a partir daí você pode traçar os pontos geográficos, os pontos cardeais, e a partir daí está se localizando em um determinado ponto. E a quinta é chamada de inseparabilidade dos polos. A quinta é propriedade. O que significa isso? Se você tem um determinado tamanho de imã, um material, e você quer diminuir o tamanho dele, imagina o seguinte, se esse material é do modelo que está no slide. É um material que tu verificado de um lado tem o norte, do outro lado tem o sul. E você corta ele ao meio. A ideia natural que a gente tem é que o norte vai ficar para um lado, e o sul vai ficar para o outro lado. Mas isso naturalmente é impossível, porque se você cortar ele ao meio, esse pedaço menor, mais uma vez, vai ter o seu lado norte e o lado sul. E assim sucessivamente. É impossível separar esses dois polos. Independentemente do tamanho, quaisquer que seja o tamanho de um imã, ele vai ter polo norte e polo sul. Esse ponto 4, que é o ponto que fala do alinhamento geográfico, eu vou tratar dele um pouquinho mais na frente, para vocês entenderem melhor com a imagem. Então, campo magnético terrestre. A terra, você precisa entender que ela é um imã natural. Ele é um grande imã, tendo em vista que no seu interior, se a gente verificar ali no núcleo da terra, a gente tem uma grande concentração de ferro e de outros materiais em altíssimas temperaturas, que estão líquidos por conta dessa temperatura elevada, o que vai fazer com que a terra seja um imã muito grande. A partir daí, você pode estar alinhando, por exemplo, a agulha de uma bússola com esse magnetismo natural da terra. E esse magnetismo natural, tanto em um imã pequeno ou na própria terra, a gente vai dizer que em volta dele existe um chamado de campo. Do mesmo jeito que a terra tem um campo gravitacional, nos imãs vai ter o campo magnético em torno desse imã. Esse campo tem algumas linhas, tem direção e tem sentido, como, por exemplo, a força gravitacional na terra. Só que isso aí são propriedades magnéticas. Verifica comigo a imagem. No centro, nós temos o pontinho norte e sul. Na ponta da seta tem o norte e as linhas de força do campo, ela atua de modo a sair do norte e entrar no sul. Você verifica que é feito várias voltas e tem algumas direções. Então, ele sai do norte e entra no sul, sempre, em qualquer imã. Só que você precisa entender que o norte da bússola, ou seja, o norte magnético, não necessariamente é o norte do polo geográfico da terra. Isso é ao contrário. Então, o norte da ponta da seta magnético é o sul geográfico. Então, sai o norte para o sul e ele vai entrar no sul magnético, ou seja, norte geográfico. Então, sempre que você comparar os polos magnéticos com os polos geográficos, lembra-se que eles são trocados. O norte magnético é o sul geográfico e o sul magnético é o norte geográfico. Se a gente verifica em um imã, ele sempre sai do norte e entra no sul, ou seja, ele sai do sentido positivo e entra para o sentido negativo, formando essas linhas aí, são chamadas as linhas de força do campo magnético. Como a gente pode verificar onde vai atuar a atração e a repulsão? A atração ocorre quando os polos são diferentes. Se tu aproxima o norte e o sul, eles vão se atrair, os diferentes. Isso porque está saindo de um e entrando no outro e aí vai encaixar, e esses imãs vão se aproximar. Se tu aproxima sul e sul, aí você vai ter que as linhas estão atuando da mesma forma, ambas entrando, e norte e norte, ambas saindo, de modo que não deixa com que esses imãs aí se aproximem. Então, os opostos se atraem e os opostos se repelem e os diferentes que vão se atrair, ok? Vamos registrar um pouco? A primeira questão diz o seguinte, um pedaço de ferro é posto nas extremidades de um imã, conforme o esquema ao lado. Então, se você verificar na figura, tem um imã com o lado sul e o lado norte, e aí a figura de um pedaço de ferro ali representado quimicamente pelo FE. Ele quer saber qual é a afirmação correta relativa à ideia desse imã próximo ao ferro aí, considerando os polos, tá bom? O que você precisa entender para interpretar? A ideia que você precisa entender é que o campo magnético é uma espécie de força. Se eu tenho ali um campo magnético, ele vai gerar uma força. E aí você lembra lá do primeiro ano que a força, na mecânica, é dada em Newton. E aí Newton tem as suas três leis, a terceira dela é a ação e a reação. E a ação e reação vai dizer que essas forças são proporcional. A força de ação é proporcional à força de reação. Então, o que a gente vai ter? Se o imã exerce uma força, o ferro vai reagir com uma força proporcional. Ou seja, a atração do ferro pelo imã é igual à atração do imã pelo ferro. A gente fica com a opção correta. E. Para finalizar, eu não trouxe uma questão para vocês. Eu trouxe uma atividade prática para vocês fazerem baseado na explicação. E aí se você não entendeu bem o slide, você olha lá na plataforma Eduque, revisa o vídeo para que você possa fazer essa segunda atividade aqui. Tá bom? Então essa segunda atividade é a construção de uma bússola. E aí eu trouxe os materiais bem simples, desculpa. Quais são os materiais? A agulha, um imã, ou você pode ter um metal, um pedaço de ferro para magnetizar. Uma tigela, um vaso com água. Uma rolha, se você não tiver rolha, pode pegar uma tampa normal de garrafa com a fitinha para você colar a agulha ali. E aí como que você vai fazer? O primeiro passo é magnetizar a agulha. Como é que magnetiza a agulha? Esfregando ela no imã. O imã pode ser o que você tiver aí, inclusive aquele de geladeira, vai servir. Você esfrega a agulha ali 50 vezes e o mais importante, você não pode esquecer, esfrega a agulha sempre na mesma direção. Você faz um movimento somente para um lado. Se você fazer e voltar, você vai estar fazendo e desfazendo o trabalho. Segundo ponto, magnetizou a agulha, você vai inserir ela na cortiça. Ou seja, você vai estar enfiando a agulha na rolha. Se você não tiver uma rolha, aí você pega essa agulha magnetizada e cola na tampa de garrafa. Próximo ponto, você vai ver se ela está ou não magnetizada. Como que você verifica? Ela vai ficar indo para um lado, vai ficar girando ali, procurando o polo magnético da Terra, tentando se alinhar. Se não estiver fazendo isso, você tira, magnetiza de novo e coloca novamente. E aí, por fim, você vai verificar se deu certo ou se ela se alinhou ou não com o polo geográfico da Terra mostrado na bússola. Se você não tiver uma bússola, não tem problema, você pode baixar em um aplicativo de celular e estar verificando se deu certo ou não a sua experiência. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre ímãs e as propriedades do ímã. Verifica a plataforma Eduque para fazer outras questões relacionadas ao tema. Essa foi a nossa aula e eu te espero na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho